Uma reflexão para nós nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu viver. Sextou, o dia hoje está lindo, olha que manhã maravilhosa que o Senhor preparou para todos nós. Um sol maravilhoso, um ar puro e nos convida a adorar ao Senhor, a meditar, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Quantas maravilhas o Senhor criou para o homem na terra. Pena que muitos não dão valor, mas hoje estamos aqui meditando. Meu Deus, quantas coisas lindas o Senhor colocou para o homem admirar e assim lembrar do Teu Criador. Olha meu Senhor, as plantas, os passarinhos, a grama verde, o colorido da natureza. Quantas coisas lindas, né gente? Devemos sim adorarmos a Deus, glorificarmos por isso. Estamos na sexta-feira, o Senhor nos deu uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Deus nos guardou, nos protegeu, Deus fez coisas boas para nós, né? Nos deu vida, saúde, paz, livrou-nos. Vamos ser mais gratos ao Senhor? Vamos adorá-lo mais ainda? Aonde você estiver, dá um glória para Deus. Aonde você estiver, glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor Deus nos enviou para nos resgatar, nos salvar e nos dá o privilégio de ver as maravilhas que Deus faz. Amém? Então vamos adorar. É sexta-feira, é dia de gratidão ao nosso Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que fique para você essa reflexão. Pare, pense e medita. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres com o Senhor. Amém?